Quando eu escuto o som de honro Levante meu pensamento muito longe E vem na mente um passado distante E a imagem do meu velho pai Recordo assim minha feliz infância E há muito tempo fico para trás Infelizmente só resta a lembrança Porque meu pai já não existe mais Réfica, amor, este céu é grande E nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante Recordo do meu pai e choro de saudade Quando eu escuto o meu pai e choro com vontade Viagem para mamãe sempre dizia-se Pois em busca de um dado selvagem E que restante roque a Deus por mim Deixando os filhos antes da saída E quando ia ver a estrada fora Tá com repique como despedida Igual a este que eu escuto agora E esse calor, esse céu é grande E nesse instante eu choro com vontade Porque ouvindo este som vibrante E quando eu escuto o som vibrante Parece que estou ouvindo meu pai dizer assim Fiquei com Deus meus filhos e até a volta E a criançada respondia Vai com Deus papai Breve regresso Tchau pai Bença, morte logo Obrigada, obrigada Obrigada por esse carinho